Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 97. Kandoca não dá atenção à chantagem emocional de Tertulinho que é a intriga contra José. Vespertino afirma que está ao lado de José e empresta dinheiro ao rapaz. Smene exige que o coronel liberte Deodora. Padre Zé organiza o enterro do pai de Timbó. José explica a Kandoca que não conseguirá descansar até descobrir quem atentou contra sua vida. José se hospeda na pousada de Quintilha. Xaviera troca as roupas de Joel e Márcio por engano, atrapalhando os planos de Anitta e Cira. Kandoca e Manduca armam para dar uma lição em José e Tertulinho. Tertulinho liberta Deodora. O coronel expulsa Deodora de sua casa. Tertulinho liberta de Quintilha. Nalda. Música